E viemos entrevistar o Dr. Vignoles, que é responsável pelo spa de desintoxicação, Dr. Vignoles. Bom, é um spa clínico onde o nosso objetivo é a prevenção e tratamento de doenças degenerativas tipo artrite, artrose, lúpus elitematoso, Alzheimer, doença de Parkinson e também pequenas doenças, vamos chamar assim, que na verdade são sintomas como enxaqueca constipação intestinal, etc. Inclusive com um sucesso muito grande nessas doenças porque a alopatia não tem tido sucesso no sentido de erradicar realmente a doença degenerativa da pessoa ou seja, a alopatia não conhece o processo de desintoxicação e esse processo ele requer uma experiência, ele requer um diagnóstico perfeito e nós fazemos esse diagnóstico através do exame da íris, da língua e das unhas depois a pessoa passa por uma consulta médica, pormenorizada em detalhes e depois ela vem para o spa clínico que é um processo de 5 dias onde nós retiramos os radicais livres que são as toxinas já então diagnosticada na primeira e na segunda etapas esse processo exige a execução de 20 terapias desintoxicantes isso é feito nesses 5 dias, sob minha administração com o auxílio de em torno de 10 terapeutas e esse processo é um processo antigo que já desde há 5 mil anos existe na China já existia na Grécia há 3 mil anos usando especialização eu me dediquei ao estudo da medicina antes chamada alternativa hoje era chamada de integrativa ela está autorizada pelo Ministério da Saúde hoje por uma portaria chamada portaria 971 onde os médicos brasileiros devem usar a medicina integrativa que é a junção da medicina chinesa, da homeopatia, da fitoterapia, das ervas medicinais isso é a ordem do Ministério da Saúde então o que nós estamos fazendo não é alternativismo hoje é lei no Brasil desde maio de 2006 nós oferecemos à população meios mais condizentes com a realidade brasileira utilizarmos a nossa riqueza de ervas medicinais que tanto temos e a maioria dos profissionais não sabe usar que atendemos em Brasília pelo telefone 061-9641-2828 com a senhora Sueli onde ela vai expor uma tabela de valores que qualquer brasileiro de classe média possa fazer esse tratamento esse é um tratamento único no Brasil com essa profundidade e que com certeza custa muito menos de qualquer outra coisa mundana que você possa comprar aconselho a pessoa acima de 30 anos mesmo que não sinta nada poder se meter pelo menos ao diagnóstico e consequentemente ao tratamento e desintoxicação Bom gente, e esse é o livro do Dr. Vignoles A Dieta Ideal Longevidade com a Qualidade de Vida Dr. fala um pouquinho do seu livro pra nós Eu demorei 10 anos pra escrever esse livro estamos na quinta edição eu não quis escrever outros livros eu fui melhorando esse mesmo eu estou escrevendo mais dois livros de outro assunto sobre as terapias desintoxicantes as terapias que curam doenças degenerativas nós temos esse único livro que tem uma tabela que é segredo ainda do Ministério da Agricultura onde eles omitem de nós brasileiros o que são os aditivos químicos que vão nos seus alimentos a indústria brasileira alimentícia ela é obrigada a colocar do lado de fora do alimento, ou seja, no envólito, na garrafa ou na tampinha da garrafa o que tem dentro só que eles colocam em códigos então, por exemplo, você vai comprar uma bolachinha pro seu filho, pro seu neto, pro seu sobrinho lá tá escrito assim ET2AU5, entendeu? não ninguém entende porque eles são códigos eles não querem que nós entendamos o que tem lá dentro o que tem lá dentro valeu gente Thaisa, sucesso total sua matéria gente, foi muito divertido e olha, nós vamos rapidinho pro comercial e já já a gente tá de volta roda aí Cladson, roda! e já a gente tá de volta e já a gente tá de volta e já a gente tá de volta